Doutor Afonso, estou muito nervosa. Nervosa? Por quê? Porque eu estou achando tudo isso muito estranho. Olha a Bárbara. Nossa. Você sempre disse que me queria como um pai. E me acusou de nunca retribuir ao seu carinho, ao seu afeto. Bárbara. Chegou a hora do nosso acerto de contas. Acerto de contas? É. Eu estou arcando com a minha falha. Com a minha ingratidão. Bárbara, você sempre disse que eu não tenho carinho pra você. Pois agora vou retribuir a tudo isso. Agora tudo isso vai mudar. Agora nós vamos viver a vida que você sempre quis. Agora nós vamos ser uma família. De verdade, uma família. Agora, Bárbara, você vai ter o que sempre quis. Uma vida como você merece. Uma vida de rainha. É linda essa casa, não? Nossa, de quem é? É minha. Paguei 6 milhões de dólares. Essa casa é mais bonita do que aquela onde eu vivo. Você não acha? Ah, acho que sim. Acho que sim. O senhor vem morar aqui? Não. Quem vem morar aqui é você. Eu? Como assim eu? E se dê isso, Bárbara, com um presente por esses anos todos. Amizade, de carinho, de respeito e a delante de afeto que você tem tido por mim. Doutor Afonso. Isso é um livro presente para uma rainha como você, Bárbara. E ela vai ser cheia de papel passado. E eu quero que você mesmo me obvie e decore essa casa. Ah, seu bel prazer. Por isso, eu vou lhe dar um cartão de crédito sem limite, vinculado à minha conta. Para que você possa usá-lo. Venha, Bárbara. Venha ver o seu pai. Ih, oi, oi, o Otávio. Cadê o Otávio? Ela já está vindo. Eu mandei um carro nos cabelos. Venha ver o seu pai. Nossa. Estas, como a rainha, você... E eu te espero lá embaixo, para não aguentar-se. E eu te espero lá embaixo, para não aguentar-se. E eu te espero lá embaixo, para não aguentar-se. E eu te espero lá embaixo. Fábio, pelo amor. Vão me ver. Fábio, pelo amor. Vão me ver. Vão me ver. Outra! Outra!